Olá meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero responder para vocês três perguntas que são recorrentes aqui na clínica e que eu recebi hoje de manhã via direct. A primeira delas, drenagem linfática após a cirurgia é recomendável? Quais cuidados devem ser tomados? A drenagem linfática é altamente recomendável. Eu entendo de drenagem linfática, mas para realizar a drenagem linfática e a condução do caso, eu deixo nas mãos das minhas fisioterapeutas que são especializadas nisso. Então elas vão definir quanto tempo vai ser necessário, quantas sessões serão necessárias e se existe ou não a necessidade de se associar a aparelhos conjuntamente. Então elas entendem mais que eu, eu deixo a cargo delas. Eu indico mais ou menos 10 sessões de drenagem linfática em dias alternados. Outra pergunta bastante comum que me fazem é é obrigatório o uso de cinta modeladora após abdognopostia ou lipoaspiração? Obrigatório? Não é. Qual a função da cinta modeladora? Imaginem a lipoaspiração. Então através de um furinho pequeno, uma incisão pequena na pele, nós introduzimos uma cânula e essa cânula faz uma lipoaspiração de uma região muito grande. Então o furinho é pequeno, mas a área atingida, o dano causado é um dano grande. Toda agressão no nosso corpo produz um processo inflamatório. Esse processo inflamatório pode gerar uma cicatrização. E se nada for feito, pode gerar uma fibrose na região. Aquelas placas duras onde a pessoa fez lipoaspiração, ou abdognoplastia, ou ainda aquelas depressões. A drenagem linfática e a cinta modeladora vai prevenir isso daí. Pensando também por esse aspecto, a incisão da lipoaspiração é pequena, mas a área, como eu já disse, é uma área tratada grande. Então meio que desconecta a pele da parte do tecido abaixo da pele. Tudo fica meio solto. A função da cinta modeladora é fazer com que aquela pele solta se colhe na posição que a gente quer, moldando o corpo também. Como a lipoaspiração causa, a abdognoplastia também causa uma reação inflamatória grande, a drenagem linfática associada à cinta modeladora ajuda esses produtos tóxicos a saírem da região, dando um grande alívio ao paciente. Se o paciente não fizer a drenagem linfática, a chance de não ter fibrose, não ter nenhuma complicação, existe. Mas se fizer a drenagem linfática e a cinta modeladora, a chance de tudo dar certo é melhor. Além do que, em curta o tempo da gente atingir o resultado pós-operatório final. Uma outra pergunta bem interessante, não é sobre lipo nem abdognoplastia, é sobre prótese de mama, implante mamário. Depois de quantos dias após o implante de mama, é possível levantar os braços. Depende, né? Levantar os braços para exercer as suas atividades normais, pegar alguma coisa de peso em cima de uma platilheira, por exemplo, eu libero depois de 7 a 14 dias. Agora, se a gente estiver num contexto do que estão chamando hoje de Fast Track Recovery, ou seja, recuperação rápida após o implante de mama, aí a gente já pode solicitar que o paciente levante os braços delicadamente logo depois da cirurgia. Isso faz com que alivie aquele acúmulo de líquido local, aquela contratura muscular e dê um certo alívio para o paciente. Não é uma coisa que ela já possa fazer com peso, não. É uma coisa delicadamente, levantar os braços para cima, encostar as mãos, voltar. Ela faz isso umas duas, três vezes por dia. Agora, estar realmente liberada para levantar os braços, lavar o cabelo, pegar objetos acima da cabeça, objetos de peso, realmente são 7 a 14 dias. Se você gostou desse assunto e tem mais dúvidas, fique à vontade para mandar suas mensagens. Um abraço!